Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu prometi no nosso terceiro vídeo dessa série então sobre desafios ou então discussões semanais sobre performance, só antes de começar um disclaimer aqui, tá? Qualquer opinião que eu emita aqui é apenas a minha opinião, não reflete necessariamente a opinião nem da empresa que eu trabalho, empresa aérea, nem da faculdade onde eu leciono. Com relação a dados técnicos, se algum dado técnico que eu emiti aqui for discrepante do dado que vocês tiverem nos manuais de vocês, por favor sigam os manuais. Muito bem, dito isso, então agora vamos seguir para a discussão da semana. Eu postei um vídeo aqui que fala sobre o porquê que o piloto ele tem que dar essa paradinha quando está ajustando a potência de decolagem, espera o motor estabilizar e depois completa para a potência de decolagem. Por que que esse step intermediário? Bem, primeiro a gente fala então de aeronaves a pistão. Uma aeronave a pistão, quando o acelerador vai sendo aberto, a reação dessa aeronave a pistão é praticamente imediata. Quanto mais a gente acelera, mais o motor disponibiliza a tração. Já a aeronave a jato não é bem assim, dê uma olhada. A aeronave a jato, quando a gente tá em idle, vamos falar do N1, ele não é aquele fã que aparece pra gente, inclusive na apresentação aqui do canal, é exatamente aquilo que aparece na frente do motor, aquele primeiro disco. E quando a gente começa a acelerar o motor, ele tá partindo de uma marcha lenta, alguma coisa ao redor de 20% na maioria dos aviões. E ele tem uma aceleração extremamente lenta até chegar a cerca de 40% da rotação desse motor, desse fã, que a gente chama de N1. A partir dali a rotação sim é algo bem mais agressivo. Quanto mais tu empurra a manete pra frente, a reação é muito rápida do motor. Qual o grande problema que nós temos? Se por um acaso dois motores demorarem um segundo de diferença pra atingir esse ponto de transição, em que ele deixa de acelerar de forma muito devagar e passa a acelerar de forma bem mais rápida, um segundo depois, ou dois segundos depois, um dos motores já vai estar praticamente com a tração de decolagem setada e o outro ainda vai estar num passo muito atrasado. E essa diferença de tração com o avião em baixíssima velocidade pode ser muito perigosa. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês. Eu vou colocar aqui o indicador de N1 e as manetes de potência do motor 1 e motor 2. Aqui a gente vai simular, vejam essas duas barrinhas brancas junto do indicador de N1. Eu vou simular um avanço e um retardo da manete de potência e vocês podem ver o quanto o motor está sendo solicitado. Isso é aquela barra branca. Então eu vou solicitar a potência de decolagem de maneira direta. Eu vou tirar ele de idle, de marcha lenta e colocar esse motor de maneira direta lá na frente. Se eu fizer isso e esse motor tiver aquele retardo que eu mostrei no gráfico anterior, dá uma olhada no comportamento dele. Um dos motores passa por aquela transição de 40% antes e ele dispara a aceleração até a potência de decolagem, enquanto o outro motor ainda está com muito pouca potência neste momento. Isso daí pode ser perigoso? Claro que sim. Se vocês derem uma olhada aqui nessa pista que eu coloquei, o avião aqui, ele está iniciando a corrida de decodagem dele, ele está com os freios soltos e de repente um motor entra produzindo muita tração e outro muito pouca. Quando isso acontece, o piloto pode usar todo o rudder, que neste momento não tem efetividade nenhuma, afinal nós temos uma velocidade muito baixa, todo o steering, que é o trem do nariz, se ele tiver algum comando individual para o steering ele pode usar, e ele pode usar um freio diferencial. Ele mesmo assim, com todos esses recursos, é muito difícil de segurar esse avião e o resultado mais provável é que ele acabe saindo lateralmente da pista. E olha que o piloto aqui pode até ser bem rápido em recuar as manetos de potência de volta para a idle, mas assim como existiu esse retardo na aceleração do motor, que a gente chama de spool up, também existe um spool down um pouco mais lento. A gente não freia o motor para que ele pare de produzir tração de forma tão rápida assim, pelo menos não um motor a jato, ainda mais quanto maiores são esses fãs que a gente está conhecendo nos motores atuais. Então isso sim pode ser um problema. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, e no caso de uma remetida? Imagina que a gente está aproximando... Eu sei que muita gente aqui vai falar de aproximação estabilizada, deveria aproximar com o motor e tal, mas vamos considerar que a aproximação por qualquer motivo ela está sendo realizada com o motor em marcha lenta, porque o avião estava alto e o piloto resolveu arriscar. Vamos falar exclusivamente da parte técnica do motor e esquecer um pouquinho da questão da aproximação estabilizada. Se por um acaso a gente sair de idle para a potência máxima, num evento de uma remetida, num evento de uma win-tira, num evento de, por exemplo, tu está numa descida e precisou de potência máxima para evitar contato com o terreno que o teu avião começou a berrar lá. Tirem, tirem, pull up, pull up. Imagina se um motor entra primeiro do que o outro, como é que isso fica? Bom, aí vem a questão que o motor é planejado com regimes de marcha lenta diferentes. Eu vou trazer de volta para a tela aquele gráfico, aqui do lado, e nesse gráfico vocês podem ver o seguinte. Existe esse regime de idle, existe um regime de aceleração muito lento, existe um regime de aceleração mais alto. Contudo, quando o avião está em aproximação para a pose, o regime de idle, ele muda. Toda vez que o avião está em voo e o avião está em solo, ele tem regimes diferentes de marcha lenta. Por que ele muda esse regime de idle? Para tentar diminuir ou até acabar com aquele ponto de aceleração mais lenta. E é isso que acontece. Se por um acaso o piloto ele decide, no meio de uma aproximação, que houve um... Ele se perdeu na aproximação por qualquer motivo, o terreno na frente dele, ele precisa subir de imediato? Ou ele teve um alerta de um tiro, ele quer subir de imediato? Mesmo ele estando em marcha lenta, quando ele avança as manetes de potência, ele já está no regime, ou na parte de potência do motor, que é a resposta rápida. E essa área de resposta lenta não existe, de maneira que os dois motores respondem aproximadamente igual e chegam na potência máxima de forma aproximadamente igual também. Então não é um problema sério quando a gente está em voo, mas é sim um problema sério quando a gente está no solo. Fica aí explicado o porquê que a gente espera os dois chegarem no mesmo patamar para depois acelerar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem tem mais e eu já dou um spoiler. Normalmente eu largo na terça-feira a discussão da semana e nas redes sociais aqui, que vocês também podem vir aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, LinkedIn e Facebook. Todos eles eu vou postar sempre na terça-feira a discussão da semana. Mas eu já vou adiantar hoje aqui o que eu vou postar na terça-feira. Reversor. Altera a distância de parada quando a gente pousa? Se eu usar o reversor ou se eu não usar o reversor, isso muda alguma coisa na distância total de parada que eu vou precisar? Comentem já sobre isso daqui se quiserem nesse vídeo. O vídeo da semana que vem vai falar sobre isso. Um grande abraço e até uma próxima.